MÚSICA Como o Almir falou, falta Rio Verde no currículo Ele faz parte da CR, o time de campeões De vergadura da traseira, como empurrou o corpo do França pra frente, ó Ele teve que brecar no joelho e acompanhar esse touro na roda E ele tem uma dificuldade de touro que roda na mão Porque o ombro dele esquerdo tem luxação E ele não tava nem aí, ó Soltou o braço esquerdo pra entrar na roda desse touro E ele vai ser coroado 90 pontos É o campeão do Rio Verde É o campeão do Rio Verde